Marcação alto, o Corinthians está fazendo uma marcação voraz. Vamos ver o Corinthians, dentro da área, Crivellari saiu a goleira, gol do Corinthians! Brilhando a estrela de Crivellari, é Araraquara! Um ótimo passe da Zanotti, não havia impedimento na saída da Luciana, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu defender. Crivellari faz um a zero para o Corinthians. Vem bola na área mais uma vez, afastando a Luana na primeira trave, voltando a Diane, mais um cruzamento, toque de cabeça, gol do Corinthians! Mais uma vez o lançamento na área, a bola volta com a Diane, movimentação da Erika de cabeça, três jogadoras na marcação. E ela conseguiu cabecear, tirando qualquer possibilidade de defesa, para a Luciana. Diane, bom passe, encontrando a Cate, vem cruzamento na área, toque de cabeça, gol do Corinthians! Brilhando a estrela de Itamiris na decisão! É gol de Capitã! Se movimentando dentro da área, não havia impedimento. Conseguiu fugir da marcação da Carol Tavares, que ficou procurando a Itamiris. Quando olhou, a lateral do Corinthians já tinha cabeceado essa bola, como manda o manual para o chão, para atrapalhar ainda mais a vida da Luciana! Bem aplicado! Começou em cima da Luciana, saiu jogando mal! Vem o Corinthians, Zanotti, bom passe! Dentro da área, vem a Diane, saiu a goleira, Diane! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Avasalador! O timão virou um rolo compressor no primeiro tempo! Uma máquina de fazer gols! Saída de bola ruim da Luciana! Bola nos pés da Zanotti! Ela achou o passe com a Diane! Dentro da área, saiu a Luciana! Não tinha muito o que fazer! O Corinthians chega ao 4x0 no primeiro tempo, Renata! É bom você ter trocas para ter mais fôlego e manter a qualidade do jogo! Gabi Nunes buscou o passe! Lá dentro vem o Corinthians! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Brilhando a estrela de Grazi na decisão! A mais experiente! Ano que vem vai completar 40 anos! Recebeu o passe da Gabi Nunes dentro da área! Na saída da Luciana! O Corinthians faz o quinto gol! Que passe da Gabi Nunes! Que visão! Eu te amo! A semana inteira! Fiquei esperando! Pra te ver Corinthians! Pra te ver jogando! Quando a gente ama! Não é de esforço! Pra te ver jogar! Te ver jogar! Te ver jogar! Não é brincadeira! Tô mexendo meu bando! Bando! Nome negro! Tem que ter respeito! Amor a camisa! Vou com o Corinthians! Em qualquer lugar! É o tradicional do Corinthians! Hoje eu venho pra vencer! 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 As meninas se motivam de novo a aprender uma coisa nossa! E olha essa imagem! A Grazi com quase 40 anos! E a Tamires captando o Corinthians! As duas levantando o troféu! O Corinthians é bicampeão paulista em 2020!